Ou seja, vai precisar só gastar com a mão francesa e com as prateleiras. Coletivo de parede. Esse é o meu meliponário atual. Tá caidinho, tá caindo aos pedaços, eu sei que tá feio, eu sei, tá? Por isso eu mudei de meliponário. Mas ele serviu a função até hoje, então vamos falar um pouquinho dele. O coletivo de parede tem algumas vantagens, como também tem algumas desvantagens. A vantagem dele é que ele aproveita espaços disponíveis. Não precisa construir uma estrutura própria. Ele aproveita estruturas já construídas, como o muro das casas, parede das casas. E a partir disso, a gente constrói o meliponário. Outra vantagem, tem pouco valor de investimento. Por quê? Porque não vai precisar de toda aquela madeira pra sustentação. Não vai precisar fazer uma estrutura pra sustentar o telhado, pra sustentar as prateleiras pras caixas. A gente aproveita as paredes já construídas na nossa casa. Ou seja, vai precisar só gastar com a mão francesa e com as prateleiras. Nada mais. Pronto isso, feito isso, acabou. O telhado, eu investi nesse telhado pra construir esse meliponário. Na época, acho que eu paguei 600 reais pra construir esse telhado aqui. Feito de ferragem de metalão, né? E essa telha leitosa de plástico. Na época, eu gastei uns 600, 800 reais pra fazer esse telhado, contando com os pontalezas de eucalipto que fazem o apoio dele. Foi somente isso. Essas prateleiras eu reaproveitei, reaproveitei todas as madeiras, tanto que tem junção de madeira uma com a outra aqui. E as mãos francesas eu comprei também. Paguei 8 reais em cada mão francesa. Então, 32 reais pra cada prateleira. Vezes 4, 136 reais. Mais 800, 936 reais pra construir esse meliponário. E comporta facilmente 50 colônias. Tá? Umas 40, 50 colônias. Agora, desvantagens desse meliponário. Ele tem muito contato com a parede. Ou seja, tem muito ponto de contato que dá pra formiga passar. Então, é um meliponário que não tem como fazer controle de formiga. A não ser que você faça o controle caixa por caixa. O que demanda um trabalho gigantesco de controle. Outra coisa, proximidade das colônias. As colônias ficam muito próximas. Isso é uma desvantagem que também tem em todos os meliponários coletivos. Acaba sendo uma desvantagem por conta daquela nuvem, daquela zona de feromônio que a gente já conversou, já entendeu. Outra desvantagem, ele não aproveita totalmente o espaço como aproveita o coletivo de chão. Por quê? A prateleira vai comportar colônia pra um lado apenas. Não tem como a gente fazer prateleira pros dois lados do muro. Senão, no meu caso, ficaria prateleira de um lado e do outro lado ficaria caixa pro terreno do vizinho. Ou no caso de usar a parede da casa, fica caixa pra um lado e caixa pra dentro de casa. Não tem como. Então, ele aproveita um lado só da parede. Ou seja, metade do que teria, do que comportaria de colônias, comparando com o meliponário coletivo de chão. Esse modelo é indicado pra quem tem pouco espaço, poucas colônias e pouco valor pra investir na construção. Principalmente pra esse modelo de pessoas de meliponicultor.